Olá, meus queridos amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Cassombrades, de um Spook aqui novamente de branco. Raríssimo ver eu tive o Spook de branco, mas hoje eu estou de branco, resolvi colocar minha roupa branca, não sei porquê, levantar e abrir o armário e falar, olha, hoje eu vou pegar uma roupa branca. Vamos falar hoje de uma coisa muito legal para a nossa playlist de mediunidade, e hoje eu vou falar sobre frustrações daqueles que estão adentrando ao universo da mediunidade. Bom, meus amigos do canal, como eu falei no princípio, hoje nós vamos falar sobre frustrações. É óbvio, óbvio que é um leque enorme, uma gama enorme de assuntos quando falamos de frustrações sobre espiritualidade. Eu vou dar um ampaçã sobre algumas coisas e algumas coisas que eu observei ao longo da minha vida, tá? A primeira frustração que eu vi, e foi muito complicada, aconteceu há muito tempo atrás, quando eu comecei a entrar na Umbanda, e eu fui começar a minha jornada em algumas casas da Umbanda, né, de atendimento, já incorporando, já atuando, já trabalhando diretamente ali, com o passe e tudo mais. Eu lembrei de uma cena, quando a ideia de gravar esse vídeo era exatamente para isso, mas eu lembrei de uma cena que me chamou a atenção e me chocou até. Eu estava numa casa muito grande, que era do tamanho de um quarteirão, para vocês terem uma ideia. O aluguel da casa era 10 mil reais por mês, onde os filhos da casa tinham que juntar dinheiro para poder pagar, né? Não era o dono do lugar que bancava. Então, assim, obviamente a gente já falou sobre isso, mas quem realmente trabalha nessas casas paga uma mensalidade, essa mensalidade está direcionada ao pagamento desse aluguel. Mas só para vocês terem uma ideia da grandeza, a casa era enorme, tá? Tinham três andares. E eu lembro que quando começava a gira da Umbanda, ficavam mais ou menos cerca de 50, 60 médiuns, começando a incorporar, então eles ficavam em uma roda fazendo uma oração e eles iam incorporando e iriam para o seu lugar de destino. E tinha um menino, na época ele era um menino, que ele toda hora queria aparecer, toda hora ele forçava, toda hora ele queria se mostrar ali no grupo dos médiuns. E chegou um dia, eu estava só observando, não conhecia, era um novato ainda na casa. E um dia o dono da casa se irritou com aquele menino e infelizmente pediu para que ele se retirasse da casa. Eu não sabia o que era. Eu perguntei para o dono da casa, para entender o que estava acontecendo. Ele falou, ele está simulando, fingindo uma incorporação. Eu falei, porra, mas vocês são bons mesmo, porque para você pegar, olhar e matar, que eles estão dizendo se ele está incorporado ou não, e fazer esse julgamento, os caras eram bons. E eles eram, eram bons. Os caras olharam e falaram, não, ele não está incorporado, a gente pediu para que ele fosse embora, porque toda vez ele simula, ele finge que está incorporado e isso realmente afeta a imagem do lugar, afeta o andamento da gira, a maneira como as pessoas vão conduzir os tratamentos, o passe e tudo mais. E esse menino dito incorporado poderia até fingir estar dando passe magnético em uma pessoa, dando consulta ou ajudando uma pessoa que precisa realmente de uma maneira absolutamente errada. e isso me remete àquela famosa frase que eu falo para vocês, as pessoas querem ser o que não são, querem ter o que não têm e querem ter essas possibilidades de serem alguma coisa dentro da espiritualidade e muitas vezes não são. Eu sempre falei para as pessoas, poxa, eu gostaria de ser astronauta, cara, eu gostaria de estar lá com o Buzz Aldrin, pisando na Lua, olhando aquilo, falando, cara, que animal, estamos na Lua, cara. E aí lá, correr para o lado escuro da Lua para ver o que tem. Mas eu não fui para a Lua, não fui. Gostaria, me inscrevi até no Mars One, não rolou. Mas eu gostaria de estar ali no meio. Não sou hábil, não tenho capacidade ainda para poder estar entre os melhores, para poder ir para o espaço. Quem sabe numa outra, 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 outra vida. Mas, e é isso que eu sempre falo para as pessoas. Aquilo eu vi realmente, eu testemunhei. E assim, tinha momentos, honestamente, falando para vocês, tinha momentos que quando eu vi aquilo, eu pensei, putz, podia ser comigo. Será que minha espiritualidade é tão forte assim? Será que minha espiritualidade tem essa possibilidade de me mostrar que eu estou errado? Será que eu estou no caminho errado? Infelizmente, espiritualidade é uma coisa muito intrínseca ao ser humano. Ela é difícil de ser mensurada, ela é difícil de ser trabalhada. Não é tão fácil assim trabalhar espiritualidade. É um choque que nós temos, é um conflito. As pessoas são difíceis de pegar na tua mão e falar, cara, eu vou te levar para onde realmente você tem que estar, onde você tem que trabalhar. Às vezes não é tão fácil assim. O mundo espiritual não é tão colorido. As pessoas não podem ficar avaliando cada um de nós. Seria muito mais fácil se cada um avaliasse, mas não é assim que funciona. Cada um tem uma balança, cada um tem um peso diferente, cada um tem uma mensuração diferente. Outra coisa, existe uma situação contrária também que aconteceu conosco aqui no Spook Houses. Assim, eu sempre falei para as pessoas que o intuito do canal não é ficar avaliando a espiritualidade de ninguém. Muitos inscritos, mas muitos inscritos, ficam tomando certas liberdades nesse sentido. O problema, a gente até corta falando, olha, a gente não analisa a espiritualidade. O problema é que quando cai no leque dos pacientes, aí atrapalha a gente. Então, já aconteceu, por exemplo, de um cara, a Dani sabe melhor dessas histórias do que eu, mas eu vou contar para vocês. Vem um cara pedir a limpeza de casa e tudo mais e pedir uma análise da imagem dele. Tudo bem, o intuito aqui não é mensurar espiritualidade, ficar vendo obsessores, isso é coisa muito vulgar. A ideia é realmente tratar enfermidades. Muitas pessoas com depressão, com traumas, vícios, com medos, fobias. E isso é gratificante, quando a gente trata uma pessoa e tira essas energias que estão sobre ela e faz com que ela volte ao lugar, o eixo dela. Mas, teve pessoas que vieram e falaram, aproveita e me diz se eu tenho alguma coisa espiritual. Eu, infelizmente, bati o olho por curiosidade, coisa que raramente acontece e eu nunca mais vou fazer isso. Mas, botei o olho na foto, olhei e falei, o cara não tem nada de espiritual. O cara não tem nada. O cara está repleto de obsessores, energias ruins em volta dele e gera um efeito que é muito comum dentro da espiritualidade. E aí, sentem-se, porque aí vem o que vai assustar vocês. Sabe, a maioria dos videntes, a maioria de médiuns, a maioria de pessoas que trabalham com o espiritual, elas são enganadas. por elas mesmas. Por que isso acontece? E como isso acontece? Nós temos uma coisa chamada tela mental. Essa tela mental é uma espécie de filtro capaz de facilitar um processo de, vamos dizer assim, comunicação com o mundo espiritual. Comunicação não se dá só através de falas, mas a comunicação de ver, de começar a ter as percepções por meio de visão, por meio das percepções sensoriais dentro da espiritualidade. Essa tela mental, que envolve não somente um único ponto do corpo de energia, mas são dezenas de pontos que entram em combinação, ela precisa estar muito limpa, ela precisa estar muito hábil naquele dia para você poder trabalhar no centro de Umbanda, para você ter as percepções corretas, para você poder ter a comunicação correta, para você poder fazer uma meditação assertiva, entre outras. Se essa tela mental não estiver realmente purificada, você vai ter impressões erradas. Existem certos seres no mundo espiritual que se aproximam de pessoas que cometem erros dentro da espiritualidade ou que seguem caminhos errados dentro da espiritualidade. O que são esses caminhos errados? Infelizmente, pessoas que não têm habilidades para lidar com magia acabam entrando em caminhos errados. Pessoas que não têm a habilidade de trabalhar no centro espírita, seja o kardecismo ou um centro espírita de Umbanda, como eu já vi isso, acabam tendo uma distorção de sua espiritualidade. Ou pessoas que acham que têm alguma espiritualidade e não têm nada e atraem obsessores somente pela prática errada da sua espiritualidade, pela devoção errada que ela tem ou pelo exercício errado de sua fé. Isso faz com que certos obsessores sejam atraídos e esses obsessores bloqueiam completamente as percepções dessa pessoa, fazendo com que elas, essas pessoas, esses indivíduos, acreditem que esses seres eles são protetores, eles são guias, eles são mentores e não são nada a não ser meros obsessores que estão ao seu redor. Um outro exemplo disso que eu lembrei agora, há muito tempo atrás, teve um professor de música que eu conheci que entrou em contato comigo falando que ele tinha uma aluna. Essa aluna tinha um problema seríssimo com relação à energia dela, ele estava preocupado com a energia dela. Ele falou, cara, você consegue fazer alguma coisa? Eu estava em 2006 naquela época, para vocês terem uma ideia. Eu falei, poxa, aí eu acho que eu consigo ajudá-la. Encontrei a menina numa estação de metrô perto de onde eu trabalhava e levei ela para fazer um atendimento. Eu saí do trabalho e fui direto atendê-la. Muito bem. Ela dizia que era praticante de Umbanda, seguia muito bem a Umbanda e tudo mais, mas ela estava tendo conflito com alguns guias espirituais que estavam incisivos sobre ela e que estavam afetando a saúde dela. Ela não sabia o porquê. tá bom. Na hora que eu botei a mão nela para fazer a sessão para retirada das energias e tudo mais, botei a mão no sentido não físico, botei a mão no sentido de vamos começar o processo de limpeza e retirada dessas energias, apareceram duas figuras de Iemanjá atrás dela. Eu falei, nossa, que coisa, eu nunca tinha visto uma representação de Iemanjá tão diferente. Mas, trazia as características de Iemanjá. Eu falei, não, tem coisa errada aqui. Na hora que eu comecei a fazer o tratamento nela de uma maneira mais incisiva, com mais força, aquelas duas figuras de Iemanjá, elas se transformaram em dois obsessores gigantescos ao redor dela. Isso realmente aconteceu. Eu retirei aquelas energias, encaminhei aqueles seres para onde eles deveriam realmente estar e eu dei uma bronca na menina. Eu falei, como é que você trabalha no centro espírita, faz atendimento com esses obsessores ao redor? Ela falou, eu não sabia que eram obsessores. Para mim, era a figura de Iemanjá. Só que eu também estava estranhando, porque estava me fazendo mal, estava me afetando de alguma maneira. Eu comecei a ter pesadelos, eu comecei a ter atitudes, posturas erradas, e começaram a me induzir para uma situação errada e aquilo me gerou um desconforto. E agora estava explicado, então, de onde vinha aquele desconforto, dessas energias que estavam fazendo mal a ela. É complicado isso. A frustração, ela vai existir, porque você não é seguro de si, você não é assertivo dentro da sua crença, você não tem realmente as habilidades para trabalhar as ferramentas dentro do mundo espiritual. Então, o que acontece? Você se torna um polo de atração de energias ruins, um polo de atração de energias que vão te enganar, te iludir e fingir que realmente são algo que possa te ajudar. E não é isso. Infelizmente, isso acontece com videntes, com clarividentes, isso acontece com muitas pessoas que não tem uma escolaridade dentro da espiritualidade. Por que isso? Quando você começa a adentrar em sendas como uma Ordem Rosa Cruz, uma maçonaria, uma... sei lá, tem várias ordens esotéricas que são interessantes e que trabalham essa parte das suas habilidades para poder trafegar dentro da espiritualidade. A Ordem Rosa Cruz tem muitos exercícios interessantes para que as pessoas comecem a descobrir, comecem a engatinhar dentro da espiritualidade. O martinismo, a maçonaria, a sociedade das ciências antigas, sabe? Até mesmo as práticas mais antigas do próprio budismo, quando você fala do budismo do século III, do século V, ligado às escolas do Mahayana, do Theravada, do Vajrayana, que são escolas fundamentais para você poder desenvolver uma consciência, uma percepção cada vez mais refinada sobre você, você começa a ter um corpo de energia mais refinado e você começa a ter respostas sobre a espiritualidade. Por isso que muitos lamas, muitos monges, eles são extremamente evoluídos dentro desse critério e conseguem trafegar dentro da espiritualidade. Leia-se pela escola Vajrayana, que é uma escola mística do budismo que tem ensinamentos maravilhosos para as pessoas poderem desenvolver isso. Mas parece que dentro do nosso universo a espiritualidade só se limita a videntes, a pais de santos, a, sei lá, a pessoas que realmente só vão dar aquilo que você quer escutar e não aquilo que você precisa escutar. essa é a espiritualidade mais falha, mais hipócrita, a espiritualidade realmente comercializada e que gera uma frustração no indivíduo monstruosa. A gente tem um comércio hoje da espiritualidade. Esse comércio, ele é um comércio até ilegal. Por quê? Porque as pessoas não têm sensibilidade nenhuma, não têm espiritualidade nenhuma, botam um turbante em cima da sua cabeça e saem por aí tentando convencer as pessoas, falando, olha, você tem um obsessor atrás de você ou você é um médium, eu tenho certeza que você tem a sua espiritualidade completamente aflorada, venha comigo que nós vamos te ajudar, nós vamos, imagina, eu te ensino o que você precisa saber por uma quantia, sei lá, uma quantia de mil reais por mês e tem isso. Então, a espiritualidade, ela está chegando a um ponto que está frustrando demais muitas pessoas que quando começam se deparam com esses caras e quando se deparam com esses caras alguns se tornam vendidos porque não questionam, aceitam o que eles colocam, outros questionam e tomam muito na cabeça, tomam porrada de uma atrás da outra e quando vão ver falam, cara, eu não acredito mais em nada. Por quê? Porque eu caí num golpe do vidente, eu caí no golpe do pai de santo, eu caí no golpe daquele que diz que eu sou médium e que eu paguei para desenvolver e o cara não me fez nada, nem me desenvolveu, eu gastei uma fortuna e hoje eu sou frustrado e não acredito mais em nem nada, nem em Deus, nem em mim mesmo. Esse é o grande problema. A espiritualidade buscada sobre os olhos de outra pessoa e não sobre vocês. Essa é a maior frustração. Buscar respostas sobre outros e não dentro de vocês. E é engraçado, porque está tudo dentro de você, tudo dentro de você. Basta você aprender. Conhecimento é a ferramenta essencial para o ser humano começar a desmistificar a sua vida, sua vida em todos os aspectos, sua vida profissional, sua vida amorosa, sua vida familiar e principalmente a sua fé. Quando a gente acredita em algo, acreditar é extremamente vazio. Nós temos que buscar conhecer e o conhecimento é uma jornada. Leva-se tempo, mas quando você passa 10, 20, 30 anos aprendendo, você olha para trás e você fala, cara, é um crescimento monstruoso. A espiritualidade, ali cerçada em fundamentos, ela existe. A questão é como iniciar a minha busca. Nem eu e nem grandes profissionais da área competentes temos o direito de dizer para vocês apontar qual é a melhor jornada na vida de vocês. Eu acredito que as oportunidades, elas aparecem, os caminhos, eles se abrem. O destino espiritual de cada indivíduo, ele vai aparecer na frente de cada um. Mas vocês têm que começar a jornada. tem que começar principalmente perguntando e questionando. Quando vocês questionam as pessoas, quando vocês questionam esses, sei lá, esses pseudo espiritualistas, ocultistas, vocês vão ver que eles são vazios. Eles não têm fundamento, não têm princípios, não têm conhecimento, não têm nada. Eles vêm com discursos prontos para vocês. E isso não chega a convencer mais ninguém. Está na hora das pessoas começarem a buscar o conhecimento devido, buscar as respostas devidas àquele momento que você precisa. Eu tive um grande professor espiritual que ele dizia que a verdade é dinâmica, ela sempre está mudando. A gente tem que buscar respostas para aquele momento, aquelas dúvidas que nós temos naquele momento, porque pode ser que daqui a 10 anos aquelas perguntas sejam absolutamente outras. e temos que sempre buscar caminhos para responder tais dúvidas, até você atingir a plenitude e se convencer de que agora eu tenho conhecimento suficiente para poder discernir o que realmente é, quem são essas pessoas e o que é a espiritualidade. É uma jornada, mas é uma jornada gratificante. E, infelizmente, existem pedras no caminho, essas pedras, elas são pequenas barreirinhas que podem ser facilmente contornadas ou puladas. Quebrar essas pedras ainda é difícil, mas um dia elas vão afundar. Elas vão afundar. É sério mesmo. Tá bom? Gente, esse é um vídeo interessantíssimo. Sabe, tem muitos aspectos a serem trabalhados em outros vídeos que falam sobre as frustrações dentro da espiritualidade. Mas eu quero que vocês prestem atenção. Em todos os lugares existem pessoas que vão te dizer aquilo que vocês querem escutar, que vão buscar lhes enganar, que vão iludibriar com uma conversa bonita, uma postura bonita, uma roupa bonita. E vocês vão acabar caindo, sim. Por quê? Porque é o show da vaidade. É a espiritualidade com a vaidade adicionada. Quando você deixa a vaidade de lado e você fala ok, eu só quero conhecimento, eu quero aprender, eu quero entender melhor, você começa a quebrar essas, vamos dizer assim, essas entraves, essas correntes que as pessoas que se dizem espiritualistas, mas na verdade eles colocam correntes nas pessoas e fazem com que essas pessoas fiquem presas a de eterno, alimentando as vaidades deles, alimentando os desejos, você vai começar a entrar num looping. Ou você aceita o que esses caras estão colocando e você se frustra e entra no looping de depressão, de tristeza e mágoa dentro da espiritualidade, ou você toma rédea da situação e vai atrás de conhecimento, vai atrás de aprendizado, vai atrás realmente de algo que lhe dê valor. Essa é a importância. O valor que você dá à sua fé. tá bom? É isso. É extremamente importante que vocês entendam esse recado. Bom, se tiver dúvidas com relação a esse tema, a gente pode abrir mais dentro da playlist da mediunidade, abrir as questões de como tem a frustração dentro de cada tipo de espiritualidade, abrindo um conhecimento maior. Eu participei de muitas, sejam sociedades secretas, entre aspas, a Rosa Cruz, o martirismo, eu vi muita coisa se frustrando as pessoas dentro disso. Até mesmo da Ordem Rosa Cruz, eu vi coisas que eu não gostei. Mas, de novo, tá tudo na mesa, o banquete lhe é servido, você come aquilo que você realmente tem o paladar para. O que você não tem o paladar para, melhor não comer, deixa, porque pode descer engasgado. Então, eu peguei aquilo que me interessava dentro do princípio da Ordem Rosa Cruz, ficando muitos e muitos e muitos anos ali aprendendo. Depois disso, eu falei, obrigado, tchau, até logo. Adquiri o conhecimento que eu achei necessário para ser aplicado, mas eu vi coisas que eu não gostei e dentro de outras ordens, eu também vi coisas, tive minhas frustrações, mas todas contornáveis. Ok? Então, a gente pode falar sobre isso em vídeos futuros. Mas, enquanto isso, eu quero que vocês entendam e observem tudo aquilo que foi falado e joguem para dentro de vocês e vejam, façam um exercício sobre a vaidade da sua espiritualidade. É importante. Sério mesmo. Tá bom? Então é isso. Quero agradecer a todos vocês, muito obrigado de coração, muito obrigado por fazerem parte dessa incrível família, Spoke Houses, Casas Assombradas. Recadinhos finais para aqueles que querem participar ou realizar, não é mesmo? Participar, entre aspas, mas para aqueles que buscam a retirada de energias ruins de sua casa, dentro realmente do seu lar e até mesmo de vocês, para problemas físicos, mentais, emocionais, espirituais e tudo mais, por favor, devem encaminhar a solicitação de ajuda para limpezadecasas.com. Esse é o único endereço que nós atendemos no endereço físico ou no endereço digital limpezadecasas.com. Para ajudar o canal, nós temos o programa Seja Membro, que basta clicar aqui embaixo e vocês dão oito, oito reaisinhos clicando no programa Seja Membro. Isso nos ajuda muito a continuar aqui o nosso trabalho. Nós temos também o sistema de doação pelo Paypal, tem muita gente que acaba doando uma quantia, mesmo que pouquinha, mas isso ajuda muita gente também. A explicação está aqui no box embaixo do vídeo e a nossa lojinha, a gente dá uma olhada lá, tem coisas muito legais para vocês, nossa lojinha casasassombradas.com.br, tá bom? Vejo vocês então nos próximos vídeos de branco, de preto, de azul ou o que for e bons sustos a todos nós. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto